Olá, vou fazer hoje para vocês pão de nozes. Espero que vocês gostem. 400 gramas de trigo sem fermento, um pacote de fermento biológico seco, 50 gramas de nozes, 1,5 de colher de chá de sal e 320 ml de água morna. Primeiro passo, o trigo, o biológico, o sal, a água morna, tem que mexer, a massa bem mexida, feita um creme. Mexer. Por último, as nozes. A massa está pronta, você deixa 3 horas descansar, aí você fecha com pano de prato e depois de 3 horas você vê se a massa já subiu, aí você pode colocar no forno para assar o pão. 3 horas como ficou o pão de nozes, cresceu bastante. 4 horas, agora vou colocar na forma para assar o pão de nozes. Olha como ficou! Hum! O forno já deixei esquentar. 200 graus de temperatura. 40 minutos. 40 minutos. Terminou. O pão está pronto. Música O pão está pronto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto